O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã no quilômetro 329, próximo ao trevo de Itumirim. Essa carreta de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, carregada de soro, foi parar no barranco. O que aconteceu foi desviar de um buraco e caiu no outro e desgovernou a direção e saiu fora da pista. Segundo a polícia rodoviária, o trecho é perigoso por causa da curva acentuada depois da ponte. E o excesso de velocidade nessa curva pode provocar diversos acidentes. Nós tivemos acidentes em data anterior que provocaram esses dois buracos. Então os motoristas redobraram a tensão que esses dois buracos podem provocar novos acidentes. Já foi feito contato com os órgãos competentes. Até nessa data vão deslocar até aqui para fazer esse reparo nesses dois buracos aí. A carga que se mistura ao óleo do caminhão avança em direção do Ribeirão. O pessoal do meio ambiente que vai deslocar até o local, fazer uma primeira avaliação dessa carga para verificar qual vai ser os danos ao meio ambiente e posteriormente acionar os órgãos competentes para ser sanado é esse problema aí. Passado o susto, o motorista faz um alerta. Se não arrumar rápido, à noite vai acontecer acidente rápido aqui. Redobrar a tensão, diminuir a velocidade para evitar que ocorram novos acidentes.